Nós estamos entre a quadra S da GESPIS e a quadra 222 para mostrar um problema que é recorrente. Eu não sei se você se recorda, mas há algum tempo atrás esse buraco já abriu e já caiu uma pessoa dentro. Novamente está correndo esse risco. E pasmem, não é somente um buraco. Veja só, são dois buracos que estão acontecendo nessa região. Nessa rua existe uma extensa galeria, mas esses problemas não são recorrentes somente desse buraco, dessa situação, dessa rua. Existe também um problema que já está sendo recorrente de toda a cidade, que é com a greve dos profissionais da limpeza urbana. Lógico que essa rua sofre um pouco mais com isso, porque o lixo fica bem próximo à entrada dos bueiros. E com a entrada dos lixos no bueiro a gente já sabe, há a possibilidade de entupir com as fortes chuvas. E como isso vai ser resolvido? Gente, é uma pergunta que não quer calar. E a frequência dos moradores e motoristas que passam por aqui reclamando. Até porque, se você notar mais à frente, tem outro buraco que foi feito da mesma forma lá no cruzamento. E olha só, os motoristas passando e reclamando. Veja só a dificuldade desse motorista. As manobras que o motorista tem que fazer para poder passar nessa região. E o principal, o medo de você afundar também nesse buraco.